Aí ó, olha a gente comer, rapaz, olha lá, rapaz, né? Deus é fiel. A máscara já tá aqui, tá comendo. Qual que é o seu nome? Wellington. Wellington? E aí Wellington, há quanto tempo você tá aqui nessa luta, meu irmãozinho? Sete anos. Sete aninhos já nessa luta aqui, né meu filho? Comendo, comendo das milhares de satanás. Mas Deus tem algo maior pra você, posso ter certeza disso. Eu creio. Tá? Tá bom? Eu creio. Então olha, aquele abraço, independente, né? A dificuldade, Feliz Natal pra você e o próximo 2021. Amém. Deus abençoe. E não vou ver você mais aqui não, vai estar na sua casa, em nome de Jesus. Eu creio. Eu tenho fé. A fé é o firme fundamento daquele que eu não queria, mas que se espera. E que se espera o Senhor, renovar as suas forças, correrão, mas não se prepararão. Lembre-se, Jesus é o caminho na verdade e a vida. Sem ele, não é só nada. Glória a Deus, amém. Um abraço de Jesus Santos. Valeu, cara. Bom moço. É assim que tem que fazer com o próximo. Um pouquinho que você pode, você pode ajudar. Faça assim, como o Jesus Santos.